Um ceramista de governador Valadares vai representar a cidade durante uma exposição em Belo Horizonte. Duas peças que levam as cores regionais foram escolhidas pelo artesão para fazer parte da mostra. A exposição Joias da Mineiridade, segundo os organizadores, amplia a visibilidade sobre o artesanato mineiro. A iniciativa tem o objetivo de valorizar o artesanato produzido no Estado e capacitar os profissionais para que busquem oportunidades de negócios. Representantes de 20 cidades mineiras vão participar da feira. Três cidades da nossa região, Itaubim, Ponto dos Volantes e Governador Valadares. E Governador Valadares terá apenas um representante, Sebastião Pimenta. Está sendo uma experiência muito interessante para a gente, muito bom mostrar a cara da cidade lá fora, mostrar o que a gente tem, o que a gente produz. Isso faz parte de um evento do SEBRAE que está dentro do Top 100, onde teve no ano passado a premiação de 100 artesãos, não só ceramistas, 100 artesãos do Brasil. E desses 100, 24 são daqui de Minas Gerais. A beleza e a riqueza de detalhes. Sebastião trabalha com cerâmica há mais de 40 anos. No ateliê, uma infinidade de opções. As pessoas têm uma falsa ideia do que é cerâmica, acham que cerâmica é um material frágil, que cerâmica quebra fácil. Então, a gente escuta muito, né? Por que cerâmica é cara se é feita de barro? Então, é uma forma até da gente educar isso. Ela é cara, infelizmente, porque a gente gasta muita energia para alcançar a temperatura, que é quase 1300 graus. É muito, quase três vezes mais do que uma cerâmica comum, né? Duas vezes a cerâmica para planta, por exemplo, telha, tijolo, que é camada em baixa temperatura. São peças como essas duas que foram enviadas para a seleção da feira e classificadas para exposição. Essas peças, porque o tipo de esmalte utilizado, ele é feito com a matéria-prima nossa, aqui de Minas Gerais, né? Foi utilizado feio de espato, caolinho e quartzo, que é até mesmo daqui da nossa região, é o norte de Minas, sul da Bahia, da onde é extraído. O ferro, né? Que Minas Gerais é rica em ferro, então esse tom avermelhado, marrom avermelhado, metálico, ele é feito com ferro. E esse daqui é feio de espático, porém a coloração esverdeada dele é com cobre. Mas a que foi para Belo Horizonte, ela também é feita no ferro, tá? Então ela é um vermelho metalizado também. Esta é a sexta edição da feira, que é realizada por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sebrae Minas. Uma das atuações do Sebrae, a mais conhecida, é fomentar o pequeno negócio. Que é tanto aquela pessoa que não tem um negócio ainda e quer se formalizar, quanto quem já tem um negócio. E o artesanato, assim como qualquer um comércio, também é um negócio que tem que ser tratado como tal, com gestão, entender a identidade, o posicionamento. Então a gente apoia toda essa cadeia do artesanato na formalização e em capacitações também de gestão e de produção, design, produtividade, para que eles melhorem os seus produtos e consigam melhores resultados. Para Sebastião, a participação nesse evento traz muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né? A gente está representando o vale, os vales, num evento onde vai reunir vários artesãos e várias pessoas que entendem de artesanato profundamente, né? Então a gente vai estar cercado de olhares críticos, né? E eu vou estar também, lógico, todo aberto a toda crítica positiva ou negativa, caso haja. E é isso, é a responsabilidade mesmo e a honra de estar representando mesmo o governador Valadares e o Vale do Rio Doce nessa exposição em Belo Horizonte.